De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Carrega, filipinho! Carrega, filipinho! É um coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô A mulher tem um jantinho Quando faz pra conquistar Se o homem vai cair Ui! Mas ela se apaixonou